Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. A transferência dos venezuelanos de Roraima para outros estados do país começou nessa madrugada. A ação é coordenada pelo Governo Federal e envolve vários ministérios. As repórteres Luana Karen e Márcia Fernandes estão acompanhando o deslocamento desses imigrantes. Os primeiros raios de sol ainda nem tinham surgido no horizonte quando os imigrantes venezuelanos começaram a jornada rumo a São Paulo. Nas malas, o que conseguiram levar do país natal em crise econômica e política. Oswaldo, de 48 anos, se viu obrigado a deixar a Venezuela há seis meses, quando a fome bateu a porta. Ele conta que pesava 98 quilos. Quando chegou ao Brasil, estava com 66. De esta pessoa que está aqui, pesava 97, 98 quilos aproximadamente. Aqui, recebido grande ajuda de parte dos brasileiros. Le agradezco muito, muito. Um país que está completamente na ruína, saqueada e completamente a gente morrendo, se dando em las caixas, comendo animais e comendo perros. Laura, de 44 anos, tinha uma lanchonete na Venezuela. Ela conta que, com os sucessivos aumentos de preços, o dinheiro foi ficando escasso. Ao lado da filha Ludmila, de 11 anos, se emociona ao lembrar do país e dos parentes que ficaram para trás. Na fila do embarque para São Paulo, Gerardo, de 33 anos, mostra a carteira de trabalho brasileira, na esperança de conseguir um emprego. Eu ia esperar o futuro. Como lhe disse, ter meus filhos aqui, ter segurança, ter direitos humanos e garantia, que é o principal ser humano a nível mundial. Chamado de processo de interiorização, a transferência dos imigrantes foi a alternativa encontrada pelo governo federal para dar melhores condições aos que querem viver e trabalhar no Brasil. A adesão foi feita de forma voluntária. A primeira leva de imigrantes venezuelanos que aceitaram ir para outros estados do país embarca, neste momento, em um avião da Força Aérea Brasileira rumo a São Paulo. São 116 pessoas com histórias de vida distintas, que se cruzaram quando a Venezuela entrou em crise e agora se juntam no desafio de construir uma nova vida aqui no Brasil. E quem vai acompanhar a chegada deles a São Paulo é a repórter Márcia Fernandes. 116 imigrantes já desembarcaram aqui na base aérea de São Paulo e foram levados em ônibus até os abrigos da cidade. Eles vieram num avião da Força Aérea Brasileira e essa é a primeira região, a primeira outra região do país a receber os imigrantes depois que eles chegaram ao Brasil pelo estado de Roraima. Ao chegar aos abrigos, eles vão receber o suporte da prefeitura, vão ter acesso a aulas de português, a cursos de português, acesso às unidades de saúde e as crianças vão ser matriculadas nas escolas. Para garantir a qualidade da formação dos médicos e reavaliar o ensino nessa área, o Ministério da Educação não vai autorizar a abertura de novos cursos de medicina no Brasil pelos próximos cinco anos. O anúncio foi feito pelo Ministro da Educação, Mendonça Filho, depois de se reunir com o presidente Michel Temer e o Conselho Federal de Medicina. Duas portarias que regulamentam a chamada moratória dos cursos de medicina foram assinadas nesse encontro. E o Ministro Mendonça Filho explicou que durante esse período de cinco anos, a formação médica no Brasil vai passar por uma reavaliação. A formação médica no Brasil tem que zelar pela qualidade. A expansão atendeu a necessidade de que nós tivéssemos mais médicos formados no país. Nós cumprimos, inclusive, todos os parâmetros estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde com relação a médicos formados e habitantes que serão atendidos pela formação médica brasileira. E agora, a partir da decisão tomada pelo Ministério da Educação, com o respaldo do presidente da República, nós teremos aí uma moratória de cinco anos para que possamos reavaliar todo o quadro de formação médica no Brasil. E isso se faz necessário, até porque as metas traçadas com relação à ampliação da oferta de médicos no Brasil já foram atingidas. Nós mais do que dobramos o número total de faculdades de medicina nos últimos anos. Hoje é o dia A da mobilização contra a febre aftosa. E o Brasil é considerado zona livre da doença. O último foco foi no Mato Grosso do Sul, em abril de 2006. Desde segunda-feira, vem sendo realizada a Semana Brasil Livre da Febre Aftosa. A iniciativa reconhece o esforço para acabar com a aftosa no país. Hoje, o presidente Michel Temer e o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, participaram do lançamento do selo dos Correios, em comemoração à erradicação da aftosa. No evento, Michel Temer elogiou a qualidade da carne brasileira e a presença constante dos Correios em momentos importantes para o Brasil. Nós damos, na verdade, mais uma prova de excelência da nossa carne, da nossa agropecuária e da excelência do nosso serviço sanitário. O selo é sempre a ideia da garantia. Então, quando você sela uma coisa qualquer, você está garantindo aquilo, não é, senador Elton? E foi o que o Correio fez. O Correio sempre comparece nos momentos importantes para marcar e remarcar os progressos da vida nacional. Hoje, o Correio, que me deu a honra, o privilégio de poder carimbar o primeiro selo, eu digo a você, Guilherme, que este carimbo é um carimbo do progresso do nosso país, representado pela selagem que vocês acabaram de produzir. O preço médio da cesta básica caiu em 12 das 20 capitais pesquisadas em março pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. As reduções mais expressivas foram em Salvador, Recife e Belém. No acumulado em 12 meses, os preços médios da cesta caíram em 16 cidades, com destaque para Salvador, Goiânia e Belém. O desmatamento caiu no Brasil. A boa notícia foi divulgada aqui na TV NBR, em primeira mão, pelo ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho. Ele participou hoje, ao vivo, do programa Por Dentro do Governo. Esse ano, como o desmatamento é medido de agosto a julho, pelos dados que nós temos até janeiro, o desmatamento caiu 20% em relação ao ano passado, que nós tínhamos conseguido uma queda de 16%. Portanto, é uma notícia muito boa. Isso tem tudo a ver com recursos hídricos. Agora, também, é importante a gente dizer que tem programas como o aplicativo do Plantadores de Rios, que é um programa que você pode adotar uma nascente. Também nós temos a distribuição de mudas e a revitalização do São Francisco e do Parnaíba, na recarga de água. Os rios precisam não só de qualidade de água, portanto, tratamento de esgoto, para o esgoto não ser jogado in natura, mas precisa também de quantidade de água. O que estava acontecendo com o São Francisco e o Parnaíba é que nós estávamos completamente já sem a recarga do rio. Então, temos um programa com dinheiros assegurados, que é a conversão de multas, e esse programa, evidentemente, ele está em andamento e vai nos ajudar muito a colocar mais água nos rios do Parnaíba e São Francisco. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho